Música 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 Niko isi kwa mabiz na manjegewa kwa ona Mejibeba kwa fine, suranzuri ya mevai Kweli nini uko high, pigamushu kwe high Ukiweza tuakutu uzirai, ukii mwaga sikia fine Kazi staff inadai, ototo wili tuladai, njoki nduta na wamai Konini uko fine, jangreto walae Uko maji high time, takukata walae Tumoa beba walae, ngomambili zinadai Nuki mada sema high, kwa vuva na rai Tumoa beba walae, ngomambili zinadai Nuki mada sema high, kwa vuva na rai Wa beba, sikilo, wa beba waskia 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 That girl, she a bardin, she know Cheki villa, mini marda, shiro Like a snake body girl, she go Dogo dogo baby, kaki nyonga Minapenda vile haga inasonga On the floor, kwanza ibiti kikonga No life fine, kalu meniroga Umestan kama tatu tuza ronga Na kupeba everywhere, mindo tonda Wacha kubonda Tunawatoka, wanachoka Wanabaki, wakislim, wakislim, wakikonda Wasikia tuuma, ouch, tublidonda Tunawatowa mbio, mbio kama Honda Wewa makali wanatowa mbaka njeve 34 tunakujanga na rende Boy vupa tunaguash na bireza Big tune kwenye club, wana cheza Wa bebe, skilo Wa bebe, wasikia 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 Trokatao, hadidoni na wa beba maombao How how, na wa beba adi how Nao nao, juju kakarau Bebe, ndo tuwashe angalau Nina hesh, maasosi plendi madha yeye Na yeye, hadidutoe mjeve Toza bila belt, umebeba Mizigo kama mama wadikomba Wa, I saw aniki mcheki, mina melt Na, ako wawea leo, usiku nitatesa No fear, juu, nimejibeba masidis Kama DJ, no sweat, usiku bila vest No dress, game pole pole kama chess Na after that, dha kubeba kila place Queen, na crown, nwenyo empress Pesa mingini, mebeba niku impress Nina interest, kwako nisha invest Wa bebe, skilo Wa bebe, wasikia 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 Wa bebe, skilo Wa bebe, skilo Wa bebe, skilo Wa bebe, skilo Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a cheat with a reason that they say everyone makes mistakes and everyone deserves a second chance. Uki-cheat marayakwanza, nita-understand. Masa ndio manda u mesema. Ucheat marayakwanza, amati kudunyamiye, elbe elbe, haka tibilini, haka tibilini, haka tibilini, haka tibilini, cause me, me, I believe opportunity to come with one. Okay, at the time, okay, at the time, it is a swanipu nikoibu, kunawa se, eh, wanasemanga, hawataki kutumia mademu wao vibaya, onona, eh, like, tseme kama niwewe kukona cha ligu. Uye mse hataki kutumia vibaya, lakini, hatatumia mademu mungine vibaya, alafu, ukute hamefanya kitu kaa, ama akua wa station kaa hiyo. Mwana kubilangwe? Haa, like, haa kutaka, haa kutaka ujue, wajwa kumano mabonu semaa, angonuja wei, tukunawa mabonu semaa, ati le, yacha tunifanye, lakini, istaki kutumia demu angu, sitaki, like, haa, like, alajue, lakini, istaki kumitu, miwa ona na, so mbi msalijueka kwa that situation, hatati kutumia demu angu. Então se você não quiser dizer o que quer dizer ou não, se não quiser de fazer com você? Você não quer essa? Mas na relação... Comunicação é simples. Ah, é isso que quer dizer? Não é isso, a comunicação é simples. Sim, é isso que você não vai trabalhar. Então é tudo que vocês dizem que vocês precisam ir lhe falar, ou vocês também se você me saber, você tem que fazer lhe lhe, mas se você for lhe dê, então você pode ser. Ok, ok, lemme ask-me a question. Isso me dá para falar sobre eles Você sabe por exemplo sabe como caso Na33 přEDo e sobre ele N voy lá amigos Services me diz comentários Eesa Vamos ver ul prawvan вот Por sempre Você sabe aula-feira Lucía Para fazer o trabalho, como se chama de coragem, como se chama de combas, ou como nairobia Essa é a questão da comunicação A comunicação é a história do trabalho, mas você pode ir para a relação? Mas para a relação, você pode ir para um uso de outros opções Ou como você pode ir para um outro lado Então você pode ir para um novo caso? Ah, não, não, não? Eu vou falar, talvez, eles não são um novo, mas eles 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 são um novo, assim que eles são um novo sabe porque um o que você consegue pensar em uma esposa e fez o que a gente consegue de falar. Você sabe que os três se comunicam. Você pode falar com isso. E se torna muito bem. Você pode falar que você tem uma ótima esposa. É a pessoa интересa que ela está na frente. Você pode falar que ela tem um bom dia. Você pode falar com ninguém? Você pode falar um bom dia que as pessoas pessoas estão fazendo tem. Você pode falar um bom dia, você pode falar um bom dia. Você pode falar um bom dia que as pessoas estão fazendo um bom dia. Eu disse que eu tinha um grande amor, mas de coelhos, o meu Deus. O que você tem que ter? Isso é o que você tem que ter. Eu tenho que ter muito medo. De todas as pessoas, eu sei que você tem muito. Estou muito medo. Eu gosto muito do que você tenha que ter. Que você tenha que ter. Que você tem que ter. E assim que você tem que ter. E assim que você tem que ter. Você tem que ter. Então eles vão precisar de uma opção, mas elas vão precisar de uma opção. Sim, então eles vão precisar de uma opção. Então eles vão precisar de uma opção. Sim, sim. Mas vocês, vocês vão reagir a minha vida. Eu me amando com a tia de uma pesada. Vamos nos colaborar com vocês, mas eu não entendi. Mas vamos nos colaborar com vocês bem. Não vou comentar. Eu vou fazer uma dascepações de mim. Não vou fazer uma dascepações. Então eu vou falar que não tem nada. O que é você? 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 O que é? O que é você? 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 O que é? O que é você? 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 O que é? O que é você? O que é? O que você? O que é? O que é você? 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 O que você? O que é você? O que você? O que é você? O que é? 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 O que é você? O que é? O que é você? O que é? O que é você? O que é você? O que é você? O que é? O que é? O que é?